Olá, bem-vindos ao fechamento do mercado desta terça-feira, dia 30 de maio de 2023, um dia que segue com pressão, um dia forte nas quedas registradas no mercado internacional, diante da volta do feriado de ontem do Memorial Day, o mercado abriu negociações com ajuste negativo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir todos esses números, mas antes o mercado cambial dólar segue em alta em relação ao real aqui no Brasil, R$ 5,04, alta de 0,46%, o índice Bovespações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo lá na B3 aos 109.110 pontos, recuou 1,11%. Dólar em alta, índice Bovespa em queda. E agora a tela em tempo real resume esse dia difícil para o mercado de commodities, principalmente para a soja, diante das condições de clima lá nos Estados Unidos, favoráveis ao desenvolvimento da safra por lá. A soja, no vencimento mais curto, perdeu o patamar dos US$ 13,00 por bushel a US$ 12,95,75, 3,10% de queda. Milho em Chicago, US$ 5,94,10, caiu 1,48%, perdeu mais o trigo, 4% de queda a US$ 5,95. Café em Nova Iorque, perdeu 2,43% aos 177,18%, açúcar a US$ 25,34, 0,12% de queda. Algodão, alta de 1,06% aos 84,23%. Petróleo, US$ 69,71, 4% de queda. O ouro aos US$ 1,976,40, alta de 0,68%. Agora sim, soja, todos os vencimentos na Bolsa de Chicago, 40 centos de queda, 40,75% de queda para o julho a US$ 12,96,50. Agosto a US$ 12,19,50, 41,50 de queda. Setembro a US$ 11,59,75, perdeu 38,75. Novembro a US$ 11,53,25, 36,25 de queda. Soja tem um dia péssimo na Bolsa de Chicago e na P3, soja negociada com sacas em dólares a US$ 28,60. Julho perde 3%, a referência para o janeiro ficou nos US$ 25,70. Milho perdeu também na Bolsa de Chicago, US$ 5,94, 10 centos de queda para o julho. Setembro a US$ 5,29, centos de queda. Dezembro, US$ 5,25,25, 9,25 de queda. Março, US$ 5,34,50, 8,75 de queda. O mercado acompanhou também uma queda para o milho na B3. Até então vinha com negociações firmes, preços até que reagiram na semana passada, mas hoje devolvem boa parte daqueles ganhos registrados recentemente, aquelas altas. O julho a US$ 55,74, cai R$ 4,65. Setembro, US$ 58,83 a saca, R$ 4,88 de queda. Novembro, US$ 61,07, R$ 4,73 de queda. E o janeiro a US$ 63,72, 4,54% de queda. O Vladimir Brandaliz comenta tanto a soja quanto o milho no mercado internacional e o mercado interno. Os comentários estão lá disponíveis nas mídias sociais do T&D. Vá lá e confira. Tem o mercado do café em Nova Iorque pressionado também. O julho a US$ 177,15, 2,45 de queda. Setembro a US$ 174,95, 2,56 de queda. Dezembro a US$ 172,80, 2,73 de queda. Março a US$ 172,45, 2,85 de queda. Na P3, se tiver referência, 2,99% de queda por dezembro, sem o valor expresso na tela. O Boi Gordo também teve um dia de queda. O vencimento mais curto está no retrovisor, R$ 252,80 por arroba, R$ 0,58 de alta. Mas junho, R$ 239,55, repetindo R$ 239,55, 1,42 de queda. Julho, R$ 245,45, 2% de queda. E o agosto, R$ 244,00, queda de 2,40%. Portanto, o resumo da moeda norte-americana em alta, Bolsa em alta e o mercado de commodities, todo ele pressionado, com exceção ao algodão, nas negociações da Bolsa de Chicago, que apresentou variação positiva. As demais posições, todas elas em queda. Todos os comentários, análises que você acompanha durante a programação ao vivo do Tempo e Dinheiro, a partir das 12 horas e 30 minutos, você encontra um resumo nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, confira, comente, compartilhe, se inscreva nos canais do T&D. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho